Se o cara foi visto em um motel com puta e pode continuar sendo o pastor. Meu Deus! Aí vem um imbecil como você me chamar de mentiroso, Leazar. Jesus! Agora, mentiroso é a puta que te pariu. Tá claro pra você, irmão? Eu tô passada, chocada! Pô, TikTok, eu estou gravando aqui, nesse perfil, no meu perfil pessoal, doutor Georgios, que eu sou advogado, porque eu estou novamente com a minha conta suspensa no meu outro canal, Apologética, Defesa da Fé, Livre Now. É um canal de memes. Meme não é bullying. Charge não é bullying. Os memes são as charges digitais. Ou vocês cancelam o canal e proíbem canal de memes, o que não dá é vocês escolherem no Nidunitê, vídeos que estão lá há mais de um mês, semanas ou até meses, e vocês derrubarem, dizendo que é bullying, cara. Aí, do Bispo Macedo, vocês não derrubam, porque vocês não gostam do Bispo Macedo. Pode fazer meme com o Bispo Macedo, pode fazer com o Bolsonaro, com o R. R. Soares, porque esses eu não gosto. Entendeu? Então, não dá pra vocês escolherem no Nidunitê. Ou vocês proíbem canal de memes, de cartoons, de charge, ou vocês proíbem, ou você libera tudo, cara. Eu sei que vocês não têm representantes aqui no meu estado, e aí eu vou ter que entrar com precatória, cara. E eu vou ganhar, cara. Eu vou ganhar. E preparo o bolso, que eu vou ganhar uma grana pra eu me aposentar. Vou ganhar uma grana de vocês. Vão faturando bastante, que eu vou ganhar uma grana de vocês pra eu me aposentar, cara. Então, quer dizer que o Charles Rebidou, aqueles cartunistas que foram mortos lá na França, eles não poderiam ter um perfil no TikTok, né? A Caceta e Planeta também não poderia ter um perfil no TikTok. Porque vocês iam dizer que é bullying. Entendeu? Então vocês não sabem brincar, então não desce no play, cara. Eu já tô comunicando aqui extrajudicialmente através desse perfil. Preparo o bolso de vocês, caras. Ou vocês se definem isso aí, ou então eu vou me aposentar às custas de vocês, que eu primeiro tenho que procurar todas as vias. Eu tenho que esgotar todas as vias. É por recurso que vocês não analisam e ignoram. E aí E aí E aí Tchau, tchau.